Somos, somos, não bota a culpa em mim não. Essa foi boa. Eu fui sacando uma mistura, achei que sabia uma mistura de quatro dias de eu nem me opondo. Então vamos, aquele negócio que ele fazia como é a gente sabe. Vamos piscocantar. Um, dois, três, um. E eu me senti, ou me senti a ter esquentado. Sempre quase comigo mesmo, coração só pra centrar. Um, dois, três, um. Um, dois, três, um. A manhã não tem pra pular. E o sol das estradas matando as paixões que eu te curar. Ele, como a ordem da patrícula. Lá descindo, orelha, chegar. Orelha, ai, ai, orelha. Só de olhar tem outra máquina. Orelha, ai, orelha. Orelha, ai, orelha. É Deus quem dá Sigo em paz comigo mesmo Coração só pra cantar Chameu, oh, chameu Soltinha, venho a colar E o sol das estrelas paga o mundo Puxou nós, que eu tive por lá Foi então, sei que ela surgiu Tava escrito, oléia, chega Oléia, oléia, oléia Só a verdade eu adorava que merda E o nosso perfil De paixão, quando só fica pra caixão Eu vou te beber, eu vou te mexer Oléia, oléia, oléia Onde cheio, se puder de chão Vai ser muito ruim Mas o ar que não vai se morrer O sumo não desce Com o carro que viva Tem um medo de ser o destino O destino é Deus quem dá Você tem paz comigo mesmo Coração só pra saudar E o sol das estradas paga o mundo O que pôs os orélios surgiram Tava escrito, orélias gira Orélias, orélias, orélias A amante é a razoa da Pagnet Que corra na coisa abastecida Amor de paixão, todo choque da peste Tem poucos bebês que lembram o meu piso Orélias, orélias, orélias A Cristina se tudo deixava ser ruim Tem poucos bebês que lembram o meu piso